Então, vamos lá, né? Ele atualizou aqui e deu um erro, falando que essa categoria Slug que eu coloquei na linha 30 e 31, ela não existe, ele não está reconhecendo ela. Vamos lá para a categoria Classes, deixa eu verificar aqui, realmente ela aparece na 30 e 31, deixa eu ver se o nome dela consta com o que está no banco de dados. Ah não, é porque na verdade aqui eu vacilei no nome da coluna, tá joia? Então, vou vir em estrutura, realmente para todas da tabela de categorias eu vou colocar esse prefixo cat, não vou deixar em um e não colocar no outro, senão isso aí vira bagunça e acontece aquilo ali de erro de referência. Então, vai na estrutura e só corrige caso você tenha feito o mesmo que eu. Sempre que for um prefixo que você utilizar, utilize aquele mesmo prefixo para todos os campos, para todas as colunas, obviamente para não ter esse problema. Então, aqui eu coloco cat Slug e ele já tem que sumir o erro porque agora no banco de dados já existe esse objeto. Vamos aguardar, perfeito. E aqui ele está me mostrando somente uma categoria, exato. Agora o que eu quero que aconteça é o seguinte, eu quero que ele percorra o banco de dados na tabela categorias, o que faz ele percorrer a tabela categorias é essa consulta aqui, e eu quero que ele devolva todas as categorias para mim. Perfeito, vamos fazer isso aqui então. Vamos lá na index não, categorias, cadê, cadê? Será que eu fechei esse trem? Deixa eu fechar, não, perdão, index mesmo, só que antes aqui da categoria, onde a gente estava mexendo. Vamos colocar aqui então o seguinte, vamos ter que fazer um for para que ele percorra todos esses objetos antes aqui de presentes e traga aqui para mim o nome dessas categorias. Vamos aqui então inserir um for it, que vai ser mais fácil de trabalhar com ele, poderia ser um while também. Esse for it vai pegar o meu objeto de categorias, porque o objeto é esse, esse objeto que foi definido aqui dentro, cadê, cadê? Dentro da minha categoria no controller dela. Qual que foi o controller? Não, nós não temos um controller na verdade, na verdade para ele. Esse objeto ele está dentro da index.php, que é o que está mandando informações para a página de categorias. Ele aqui, nós fizemos ele aqui, categorias, e ele então está executando a função que vai buscar os itens aí existentes dentro do banco de dados, que é o get itens da categoria. Então, categorias, ele vai executar aquilo para mim, e eu vou falar que cada item que ele trouxer de lá, eu vou tratar como um nome qualquer. Da mesma forma que eu fiz um produto com P, aqui eu vou colocar C. Beleza. Cada vez que ele passar, ele vai repetir isso aqui. Então, vamos fechar aqui embaixo o nosso for it, barra for it. Essa é uma das formas de estruturar ele, tá joel? Eu poderia abrir aqui um bloco PHP, colocar o for it, colocar entre parênteses aqui, abrir uma chave aqui e fechar ela aqui. Tanto faz. É uma das formas que nós temos de estruturação aí dentro do PHP. Vou atualizar, e ele me mostrou três objetos aqui. Tá certo sim, porque são o número de categorias que eu tenho registrado dentro do meu banco de dados. Eu ainda não falei para que ele trouxesse os nomes dela. Vamos fazer isso. Então, aqui eu faço o seguinte. Eu quero que dentro desse span, entre as tags span onde está escrito presentes, inclusive eu nem fechei, não fechei, está fechado ele, é dentro do link aqui. Eu quero que ele, então, me mostre o nome da categoria. Eu coloco a chave, aqui eu coloco, então, o meu cifrão, pego o objeto que carrega a execução da carry de categorias, que associa a tabela, e falo que eu quero que ele coloque aqui o campo cat nome. A mesma coisa que nós fizemos para os produtos. Tendo feito isso, vamos aqui atualizar. E eu já tenho que ter os nomes mostrando aqui. Categoria geral, para aqueles produtos que basicamente não tem uma categoria, definida, camisas e calças, que são as três que eu tenho dentro do meu banco de dados. Próxima informação agora, começar a setar o link para elas. O link nós já até fizemos aqui, que foi aquela variável, deixa eu ver onde eu acabei, foi na categoria mesmo, nós criamos aqui, catlink. Então, catlink vai mandar para a página dos produtos, passando um parâmetro que vai ser a lista dessas categorias, com o id, e passando um outro parâmetro que vai ser o slug. Como que eu recupero isso? Fácil demais. Dentro aqui do meu href, eu peço então a mesma coisa que eu pedi aqui, um parâmetro que vier, só que diferentemente, esse parâmetro vai ser o catlink. Perfeito, vamos ver o que ele me retorna então quando eu clicar sobre uma dessas categorias. Deixa eu atualizar. Geral, produtos, perfeito. 1, que é o que? O id da categoria, o nome dela. Geral, poderia ter colocado lá como URL, categorias gerais. Tranquilo, o 2, categoria 2, categoria camisa, que é o slug dela, e aqui o 3, categoria calças. Perfeito, está funcionando aí já perfeitamente.